Bom dia! Bem-vindos ao Saboroso como sempre. E hoje nós estamos aqui já pensando no seu dinheiro de Páscoa. Mas já já, primeiro roda a vinheta. Então, estamos aqui e hoje é um dia atípico. Geralmente chocolate eu faço, mas sempre nós temos grandes chefes. Eu passei a conhecê-la hoje, conheci a mãe dela, quando eu fui visitar lá o meu querido pastor Eber, no Vejam Só, que é um programa da RIT, né? Começa às 11h05 da noite, não é isso? Porque eu com horário eu sou ruim. Aí conheci a mãe dela conversando, aí ela me falou da filhona, que é uma chefe de mão cheia. É Thalita, não é Thalita, é Thalita. É diferente, né? Bom dia! Bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite, Isabel. Achei lindo o seu trabalho. Vamos fazer várias vezes o que eu gostaria que você voltasse. E hoje nós vamos estar fazendo basicamente o quê? Me conte. Bem, em primeiro lugar, é um grande desafio fazer chocolate perto de você, que sai... Imagina! Não, eu falo há muito tempo já no mercado. Ah, já estou há mais de 30 anos mesmo, mas eu vejo que vocês... Quanto tempo você já está no mercado? Eu estou há 8 anos. Já é 8 anos, já é. Já tem uma grande bagagem, são visões diferentes, são criações diferentes. Então, é muito importante que todo mundo esteja junto nesse mundo do chocolate, da industrialização caseira, para incentivar quem está lá do outro lado, que está precisando de dinheiro, ou que quer comprar uma mercadoria de primeira linha. De qualidade. Eu sempre digo... Obrigada. Eu sempre digo para os meus clientes que é um trabalho artesanal, feito com uma qualidade diferenciada e até um carinho diferenciado. Totalmente. Então, o produto final fica muito mais saboroso. Muito mais saboroso, muito mais lindo. Enfim, é um conjunto de coisas que dão uma consequência maravilhosa para você ir do outro lado, que é o propósito saboroso mesmo. E lembrando que essa Páscoa vai ser bem gordinha para quem quiser ganhar dinheiro ou economizar em casa. A linha caseira está 10 aí. Está 10, sem dúvida. É a hora de a mulherada colocar as mãos na prática e ganhar um dinheirinho aí para... Com certeza. Então, hoje nós vamos fazer o ovo que está muito em moda, que já veio já de alguns anos. Ai, que lindo esse aí, olha. São barras. São barrinhas. Ainda nem vi nada. São as conhecidas no mercado. Sim. Mas, na verdade, o que está na moda hoje, Isabel, realmente é esses ovos bem melados, de colocar a colher, o recheio derreter. Então, esses recheios bem apelativos, a gente transformou num ovo de Páscoa, né? Muitos Instagrams estão colocando, estão publicando, então o que a gente quer reproduzir é este recheio, que é industrial, mas de uma forma doméstica e muito mais saborosa. Muito mais saborosa. E, além de tudo, a gente tem que convir que ele, para uma produção, ele rende muito mais para a gente, né? Do que fazer os dois juntos. O ovo de colher, ele rende muito, né? Sim, a lucratividade é muito maior. Maior também. Porque você vende numa caixa, ele tem uma cobertura decorada por cima, então aquilo valoriza o produto do que vender uma casca trufada, sem sombra de dúvida. Então, basicamente, se vende uma meia casca recheada até a borda pelo preço de um que tem duas metades trufadas. Então, a nossa produção melhora. Agrega valor, agrega valor. Com certeza. E usando esses sabores que já estão conhecidos no mercado, que tem esse apelo delicioso, esse apelo melado, realmente você agrega valor e consegue vender com um precinho mais bacana. Legal. Mas varia de região para região, mas de fato... É, de cliente para cliente, exatamente tudo isso é de região para região mesmo. Agora, o que você fala sobre... como que você define o chocolate fracionado com o chocolate verdadeiro? Quando você usa o fracionado, se usa e qual a porcentagem que você usa? O fracionado, para quem não conhece, é uma troca de manteiga de cacau por gordura fracionada. Eu falo isso sempre, mas sempre a gente está ganhando um telespectador, sempre é bom esclarecer isso. E antigamente era muito ruim. Hoje em dia eu já vejo que não é isso. Então, como é que você pensa, como é que você usa esse chocolate? Perfeito. Na minha confeitaria, basicamente, a gente só usa o chocolate que a gente chama o nobre, que é feito à base da massa de cacau e da manteiga de cacau, que é aquele que necessita do choque térmico. Se você derreter e colocar na forminha sem o choque térmico, ele não vai firmar. Então, esse é o chocolate nobre, porque a manteiga de cacau é uma gordura mais especial. Para alguns acabamentos, a gente acaba usando o fracionado, que hoje já é de excelente qualidade, como você falou. Há 10 anos atrás, no Brasil, realmente nós não tínhamos o que a gente chama de chocolate cobertura, que fosse gostoso de comer. Sempre fica aquela parafina na boca. Hoje não. Hoje, com a entrada de algumas empresas belgas e suíças, deu para melhorar bastante a qualidade. Então, neste ovo, especificamente, nós vamos usar a casca com chocolate nobre. Então, nós vamos usar o choque térmico, eu vou explicar, às vezes não dá tempo de dar, como é um programa mais resumido, mas eu vou explicar direitinho o choque térmico. Vamos fazer os recheios e a cobertura, antes de colocar as decorações, aí nós vamos usar o chocolate fracionado. Porque é uma camada bem fininha, fica melhor na hora de expor o produto, ali não derrete tão fácil, ele tem uma resistência melhor. Então, para o acabamento, é plausível colocar. Você recomenda. Ok. Então, antes de nós começarmos, eu gosto muito de passar todos os contatos, porque, às vezes, numa corrida, né, a gente acaba esquecendo que isso aí é imperdoável. Então, a Thalita, né, é uma chefe confeiteira, o seu sobrenome também é difícil. É, Kitzinger. A tua mãe falou, vocês são descendentes de... Nós somos austríacos. Austríacos, é verdade, aí eu comentei com ela que eu tenho também por parte de bisavó. Você tem... Ah, Doce é Meu Negócio? Isso, é. Ai, que legal. Eu pedi para divulgar, porque eu acabei recentemente abrindo um canal que se chama Doce é Meu Negócio. E lá eu estou colocando os programas que eu tenho feito na TV, e as receitas e demais curiosidades acerca de confeitaria. Eu trabalho só com confeitaria, eu faço bolos e doces em pasta americana, a minha especialização é chocolataria e pasta americana. Sou especializada na área, sou chefe de cozinha, formada também. Então, eu abri esse canal para dar dica para quem quer aprender. Isso é muito legal. Quem empreender na área de confeitaria. Então, vamos passar tudo. Então, Doce é Meu Negócio, procura no Facebook para pedir amizade, tá? E também tem arroba, Doce é Meu Negócio, Instagram. E o canal do YouTube. O canal do YouTube, também. Doce é Meu Negócio. Doce é Meu Negócio. E o telefone, que é o WhatsApp, né? É 11 97028 6905. 11 97028 6905. E ela, não dá para esquecer, Thalita, né? É diferente, tá bom? Já é diferente. Sobrenome, eu vou ainda treinar para falar. É o Kitzinger, tá bom? Então, vamos lá. E aí, então, vamos começar pelo recheio. Qual recheio que a gente começa? Vamos começar pelo Kinder. Então, vamos passar a receita na tela, primeiro? Aí, você começa já, já, já a fazer, tá? Elas vão já colocar na tela. Já vou, posso já ir pondo no micro-ondas? Pode, pode ir pondo, ó. Então, o ovo Kinder, ela, a casca de ovo, né? De Páscoa ao leite. Tamanho 350 gramas. Aí, ó, o recheio 1. São 50 gramas de chocolate branco. 30 gramas de creme de leite. E você pesa tudo isso. 3 colheres de sopa de creme de avelã ou pasta de avelã. Nutella marca, certo? Recheio 2. Brigadeiro dark. Uma lata de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. 1 colher de sopa de manteiga. 3 colheres de sopa de cacau em pó. 40 gramas de chocolate meio amargo. E aqui tá o ovo. Vamos repetir essa receita, que ela é compridinha? Sempre é bom a gente dar uma repetida. Olha, a casca do Kinder é uma casca de ovo de Páscoa ao leite. Tamanho de 350 gramas, que é a sugestão dela. O recheio 1. É 50 gramas de chocolate branco. 30 gramas de creme de leite. 3 colheres de sopa de pasta de avelã. Aí, na sequência, do recheio 2, é brigadeiro. Uma lata de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga. 3 colheres de sopa de cacau em pó. 40 gramas de recheio de chocolate, desculpa. 40 gramas de chocolate meio amargo. E aí, tá aí? E aí, como é que a gente começa? Vamos lá. Bem, voltando um pouquinho na consideração, essas cascas aqui, a gente vai ensinar como faz hoje, mas elas também hoje já vendem prontas em diversos mercados de conceitaria. Então, assim, pelo custo-benefício, vale super a pena. Quanto que tá o quilo da casca? Eu não sei te dizer exatamente. O do chocolate, em geral, tá uma média de 22 reais do quilo. Chocolate Nobre, de marca conhecida. A casca deve ser mais ou menos um valor duas vezes maior, um pouquinho. Então, compensa pela energia que você vai gastar, talvez, no micro-ondas, pelo tempo. E eu recomendo a de 350, porque ela é uma barca maior para abraçar o recheio. Da experiência que eu tenho de Páscoa, é muito importante ter muito recheio. As pessoas gostam, porque, assim, se você não capricha na quantidade, vem reclamação. E aí tem que tomar bastante cuidado com a reputação que fica. Então, pode caprichar no recheio. E, de fato, entre considerar o peso do chocolate e o peso do recheio, o recheio é mais em conta. Então, pode colocar recheio. Agora, até vou falar o seguinte. Pra quem tá aí, né, na industrialização caseira, que não tem tudo, os utensílios que ela tem. Ela tem balança, você tem tudo, né? É temperadeira. Então, vendam por tamanho, não por quilo. Porque, se dá alguma graminha a menos, a pessoa pode reclamar com razão. Exatamente. Então, vende por tamanho. Vende por modelo, né? O ovo kinder é tanto, o ovo kinder é tanto. Isso. É por modelo. E aí você modera. Então, eu vou começar pelo brigadeiro, que dá o tempo de a gente cozinhar. Então, começamos com o leite condensado. É um brigadeiro normal. Apenas usando ingredientes de boa qualidade. Certo. Creme de leite, eu uso o culinário, mas pode ser o de caixinha normal também. Tá. Tudo que ela tá usando, já foi passado aí, está na fanpage, na nossa fanpage, um saboroso barrio Isabel de Carvalho. E também, lá no Facebook dela. Doce é meu negócio. Então, eu costumo só, ou peneirar, ou tirar as bolinhas. Como esse cacau é importado, ele acaba desfazendo as bolinhas no fogo, não tem problema. Mas pra quem não tem esse cacau, pode bater um pouquinho no liquidificador antes, pra não ficar nenhuma pelotinha. Ok. Por que que eu coloco o brigadeiro dark? Porque a casca já é ao leite, o recheio é kinder melado. Aí, pra quebrar. Então, tem que ser dark. O ideal, até quem puder, coloca um pouquinho, dois bloquinhos de chocolate meio amargo no final. Tá. Depois que ele já tá bem quentinho, pra ele derreter no final, e ele vai ficar mais equilibrado no produto. Certo. Se você puder, posso, posso sim. Eu vou passar pro recheio kinder mesmo. Então, o que que eu percebi? O kinder, não sei se as pessoas conhecem essa barrinha, vou puxar uma aqui. Aqui dentro, ela tem um recheinho bem diferenciado, que é um de avelã branquinho. Mas não chega a ser aquele de avelã do pote. Sim. Ele é branquinho. Então, eu testei algumas receitas pra chegar num sabor bem similar. Tá. Então, assim, não adianta fazer com brigadeiro, porque o leite condensado rouba muito o gosto dela. É legal fazer com o chocolate branco mesmo. Então, a gente vai colocar o chocolate branco. E tá tudo isso no que eu passei aí, né? Tá. As receitas estão. Tá. A gente vai colocar o chocolate branco. Tá? Eu derreti aqui um pouquinho. Tá bem nas medidas que tá lá. Eu vou fazer aqui só um pouquinho pra vocês visualizarem, mas eu já tô ali pronta. Aí eu coloquei duas opções. Pra quem tem acesso, às vezes, a site ou algumas casas de confeitaria, já existe a pasta de avelã pura. Sim. Ela dá um sabor bem mais característico do que a pasta de avelã que é vendida no mercado. Porque ela é pura, então ela não interfere tanto no sabor. E as pessoas pra casca, elas têm facilidade em lojas em São Paulo, fora de São Paulo? Como é que é? Porque isso é uma novidade, porque ano passado já tinha retrasado também. Mas não era divulgado. Agora já... Olha, eu conheço alguns sites que vendem e mandam pra vários lugares do Brasil, exceto os muito quentes. Mas em São Paulo, eu acho com muita facilidade. Já... Eu já conheço mais de três lojas aqui que já vendem as cascas prontas. Então, se você tiver interesse nas cascas, entra no Facebook dela, pergunta pra ela, telefone pra ela que ela vai te indicar tudo, tá bom? Até eu mesma vendo casca, se precisar. Eu não faço tanta quantidade como eles, mas se precisar, podem entrar em contato. Então, tá aí passada a dica. Fiz aqui uma... a gente chama de ganache, né? Que é o chocolate branco com o creme de leite, ou creme culinário, como vocês preferirem. E vou saborizar. Essa ganache é base pra muitos recheios, inclusive as trufas. De limão, de maracujá, de morango. Você pode saborizar aqui com uma frutinha ou algo e usa nas cascas trufadas, tá? Certo. Na casca trufada, Isabel, então, você já sabe, é imprescindível que seja chocolate nobre. Porque é um chocolate que a pessoa depois vai morder. Sem dúvida. E aí fica aquele gosto de parafina, de gordura vegetal. Não é legal. Então, assim, a economia não compensa. Não, não compensa, não. Bem, aí adicionamos aqui a pasta de avelã. É importante que os recheios realmente fiquem cremosos. Que a hora que a pessoa abre o ovo, ele dê uma escorrida, tá bom? Algo que eu sempre digo em relação à Páscoa, na produção. A gente nunca sabe quando a pessoa vai comer esse ovo. Ela pode comprar hoje e comer daqui 5 dias, 10 dias. Ou ganhar um monte e demorar até um mês. Então, a manipulação tem que ser feita em recipientes muito limpos pra não proliferar bactéria. O chocolate em si, ele já tem uma vida útil muito boa, né? As ganaches costumam durar 10, 15 dias sem conservante. Se precisar, se você achar que esse recheio não vai ser consumido tão rapidamente, coloca 1 grama de sorbato de potássio por quilo de produto. Dilui num pouquinho de álcool de cereais, 1 grama por quilo. E aí vai te dar uma conservação aí de quase 2 meses. Mas o chocolate em si já é ótimo. No brigadeiro, toma cuidado também, porque se ele fica no ovo uma ou duas semanas, ele fica aquele aspecto açucarado, cristalizado. É, cristalizado. Então a dica é colocar uma colherinha de glucose, tá bom? Uma colherinha de glucose por receita. Muito bom. Essas dicas são fundamentais, são muito importantes. É porque a gente faz com uma certa antecedência, porque na semana de Páscoa não dá pra fazer tudo. Não, não tem como. Então tem que fazer com antecedência e deixar ali pra o recheio durar o máximo que der. Então fizemos aqui o recheio Kinder, tá? Pode ser mais clarinho ou pode ser mais escuro. Este daqui então é feito com a pasta de avelã comercial. Certo. E esse com a pasta de avelã pura. Olha aí, gente. Eu gosto mais, porque além dele ficar exatamente da cor do Kinder, ele tem um sabor bem bacana, mais forte. Outra dica pra pasta de avelã pura, se você não consegue comprar já ela pronta, você pode torrar as avelãs, como elas estão aqui, descascar e bater num liquidificador. Bate, 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 bate. Ela vai virar uma farofinha. Depois, mais um pouquinho, ela vai começar a virar uma pasta e soltar óleo. Ali você tem a pasta de avelã pura. Olha aí, gente. Tudo isso aí dá pra fazer em casa, né? Dá pra fazer em casa. E fica sem dúvida. Desculpa, hein? Ai, não tem na minha casa, não tem na minha cidade. Então tá dando pra ter aí agora, ó. Aqui ela fica, elas torradinhas. Depois elas soltam a casca, que nem amendoim. Avelã não é amendoim. Ela tem um gosto mais rico, né? Então é bem diferente, tá? Então tá aqui. Pronto. Outra dica para as ansiosas de confeitaria, é realmente deixar os recheios frios. Totalmente frio, é. Pelo amor de Deus. A sua casca aí. Porque senão, exatamente, vai formando vários buracos. Se você quiser já parar. Isso é um brigadeiro, gente, normal. Eu vou mostrar pra vocês. Ele aqui, feito, já frio, porque eu não vou poder usar isso que a Isa tá cozinhando. Então ó, ponto creme mesmo. Bem bacana, tá? Não pode ser duro. Porque aí não dá aquele efeito cremosão. Pronto, tá aqui. Perfeito. Vamos deixar assim aqui. Cheirando aqui o estúdio todo. Delicioso. Então, a gente faz o recheio. Se fosse fazer casca trufada, só passa em volta e depois aí cobre com a cobertura, tá? Com o chocolate fracionado. Você tem uma colher? Acho que vai ser mais fácil. Sim, eu tenho colher, sim. Deixa eu pegar aqui pra você. Aqui, ó. Vou usar duas, na verdade. Uma agora. Uma daqui a pouquinho. Mais fácil. Outro motivo pelo qual eu selo o ovo é justamente também a conservação. Tem muita gente vendendo na internet e eles aberto. Sim. Eu acho perigoso. Aberto como? Sem passar a camada final de chocolate. A camada final. Certo. Eu acho perigoso porque pode cair alguma coisa. Sim. Ou até mesmo cristalizar. Não fica legal. Então eu como faço, às vezes entrego pra loja, vendo em loja, eu sempre finalizo como se fosse um bombonzão. Aham. Fica bem mais legal. E a casca fica tão fininha que a pessoa vai com a colher tranquila ali. Nem percebe. Exatamente. Então demos aqui uma camadinha do brigadeiro da Arq. Certo. Tá? Coloca o creme de leite também pra ele ficar menos doce e açucarar menos. Então esse aqui é o ponto. Vamos pegar uns kinders aqui. Aí aqui é que é o bacana, que o pessoal na internet tá buscando. O kinder picadinho. É muito bom, né gente? É eu que não aguento muito chocolate. É muito bom. Eu gosto mais de coisas menos doces mesmo. Mas esse aqui não dá. Ah, mas chocolate em Páscoa não tem como ficar sem, né? Eu tenho, às vezes eu faço alguns desses que são fit, com whey protein, mas esse aqui é mais gostoso. Ah, não tem como. Mas quem tá nessa linha, acha também que é maravilhoso, né? Nós vamos fazer o seguinte, Thalita. Vamos fazer o seguinte, a gente vai parar quietinha aqui. A gente vai pra um pequeno intervalo comercial. E voltamos rapidinho, finalizando esse aqui, fazendo mais uma aí pra você. É bem rapidinho. Até já. E olha, já estamos de volta aqui, né? Com o Saboroso. Bom dia pra quem chegou agora aqui no Saboroso. Estou com a Thalita, que é uma chefe confeiteira. Que eu vou passar todos os contatos dela novamente daqui a pouquinho. Que primeiro nós vamos finalizar esse ovo delicioso. Vamos continuar? Vamos. Então, nós colocamos o recheio de brigadeiro da Arq. Certo. E as gordices, como dizem por aí. As gordices que todo mundo ama. Todo mundo ama. Os kinders, os picadinhos. Vamos virar só um pouquinho assim, ó. Vamos aqui. Olha aí que delícia. O que eu ouviu falar, tem que ficar bem cremosinho, ó. Pode ver que ele até se mexe. Vai sem medo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir de novo a receita pra você que chegou agora também. Ou pra você que não anotou tudo. E que não tem acesso à internet. Então, esse é o ovo kinder que a gente tá fazendo. Ela pega uma casca de ovo de Páscoa ao leite. O tamanho de 350 gramas, que é esse tamanho aqui que ela tá fazendo. Aí a sequência do primeiro recheio. Ela usa 50 gramas de chocolate branco. 30 gramas de creme de leite. E 3 colheres de sopa de pasta de avelã. De preferência pura, como ela explicou. O recheio número 2 é um brigadeiro dark, ou seja, um brigadeiro menos doce. Tá bom? É uma lata de leite condensado que ela usa. Usa 200 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga. Duas colheres de sopa de cacau em pó. Isso aí, 3, desculpa. 3 colheres de sopa de cacau em pó. 40 gramas de chocolate meio amargo, tá? Pra quebrar o doce mesmo. E aí ela já usou o brigadeiro. Ela colocou essas delícias aqui, né? E agora ela vai colocar o segundo recheio por cima. Mas não para por aí, porque ainda vai ter uma cobertura. Eba! Vamos lá. Então esse aqui é o recheio Kinder que eu fiz com a pasta de avelã pura. Como eu falei, pra quem não acha, esse mercado pode usar aquela que compra no mercado. Ou faz uma em casa, batendo as avelãs picadinhas. Aí, se você quiser essa receita em casa, entra no Facebook dela. Pra eu aproveitar enquanto ela tá colocando essa delícia. Aí eu vou falar... Fica aí no ovo aqui, eu vou passar tudo aqui, olha. Você encontra a Thalita no Facebook, no Doce é Meu Negócio. Bem sugestivo esse nome. Também no Instagram, você vai achar também Doce é Meu Negócio. Tem o telefone dela que é 11-970-28-6905. Tem o site... É, eu não tô enxergando. É, Doce é Meu Negócio. É a mesma coisa? É, tudo Doce é Meu Negócio. Facebook, é esse é do Ateliê. Ah, entendi. Tá bom. Doce é Meu Negócio, tá bom? A posta a gente pode falar também, se você quiser. Pode, pode sim. O meu ateliê, que aí é onde eu recebo encomendas, faço os bolos, também vale a pena conferir meu Instagram. É Jour Ateliê de Doces. Tá no Instagram, no Facebook e no site. Jour Ateliê de Doces. Aí lá é onde tem os de pasta americana, que eu havia comentado com você. Ah, depois eu vou ver. Vamos lá. Aqui, a mesma coisinha. Às vezes vai sujar um pouquinho. Ou a pessoa vem com a colher ou com a manga de confeitar. E aí a gente põe um Perfex novo, né? Lógico. É, no álcool, tá? E tira as rebarbinhas. Álcool de cereais. Álcool de cereais. Mas, nesse caso aqui, pode até ser o álcool normal, porque ele vai evaporar. É só no cantinho. Porque, senão, o chocolate de cima não vai colar. Não vai colar. Aproveitando aqui o espaço, a Doce Meu Negócio vai ensinar mulheres a fazer cupcakes para a venda na Virada Cultural Feminina. Puxa, que legal. Que vai ser muito legal. Quanto vai ser? Nós estaremos presentes lá. A data ainda está sendo confirmada, mas vai ser agora, provavelmente, no final de maio. Em São Paulo. É um projeto da Prefeitura e do governo estadual. Aham. Prefeito em conjunto. Nós vamos ter um estande lá, ensinando as mulheres a fazerem e negociarem e venderem cupcakes. Muito legal. Que essa é a nossa ideia de Doce Meu Negócio, né? A gente quer que as pessoas aprendam. Olha, a gente apoia demais tudo isso. Então, vamos tentar fazer uma externa lá com vocês. Ah, nós ficaremos muito felizes. Então, mulheres, é a Secretaria de Políticas Públicas para a mulher e o foco são mulheres que sofrem violência doméstica e tem que recomeçar a sua vida e precisa de uma forma de ganhar a vida, né? Com certeza. Estaremos felizes em recebê-los. Não vou nem deixar a Jéssica aí. Jéssica Nunes, nossa repórter, eu vou. Ai, será? Ai, vai ser maravilhoso. Porque eu estou tão feliz. Mas me faça com antecedência, tá? Com certeza. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o chocolate branco, tipo cobertura, esse não é o nobre, não precisa do choque térmico. O choque térmico também está lá na minha página, tá? Como que dá. Então, aqui a gente vai finalizar. Finalizar. Aqui é onde eu havia dito que é para selar, como se fosse um bombom mesmo. Bem fininho. E vamos lá. Ainda temos o Kinder para fazer o ferreiro, mas é bem similar. O ferreiro é tranquilinho. Então, fechou bonitinho. Enquanto ele ainda está molinho... Na verdade, tem que endurecer um pouquinho, tá, gente? Como a gente está aqui ao vivo, não vai dar muito tempo. Eu vou segurar. É, ele vai cair. Tem que endurecer. Eu vou colocar as poquinhas. Eu quero. Posso ir começando o ferreiro enquanto isso? Pode. Não tenha pressa, mas pode começar. Mas antes de você começar, o ferreiro tem que passar a receita. Ah, com certeza. Já separando aí que eu vou passar a receita aí para vocês. Pode ser receita na tela do ferreiro. Vamos lá. Então, olha. Uma casca de ovo de Páscoa. Primeiro o recheio. 50 gramas de chocolate branco. 30 gramas de chocolate ao leite. 50 gramas de pasta de avelã. 40 gramas de creme de leite. O recheio 2. Que é o creme de avelã, né? A escura ou a clara. 50 gramas de avelã torradas. E uma colher de sopa de pasta de avelã. Ela já vai fazer tudo. O recheio 3. Brigadeiro dark. Uma lata de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. Uma colher de sopa de manteiga. Três colheres de sopa de cacau em pó. 40 gramas de chocolate meio amargo. E aí, tá aí. Perfeito. Tá? O recheio do ferreiro é muito similar ao do Kinder. Exceto que ele é mais forte. Porque vai chocolate, né? Então ele fica realmente escurinho. E dá aquela impressão do ferreiro. O ferreiro é feito à base de avelã, né? Certo. Tanto o crocante quanto o interno do bombom. Então vamos lá. E aí, então quer dizer que pra comprar a casca já pronta, é uma média de 40 e poucos reais o quilo? O quilo, é. Entra no meu Facebook, eu vou colocar a tabela direitinho e os fornecedores. Ah, tá bom. Porque é importante isso pra vocês saberem aí. Olha, peguei uma baita de uma encomenda, não tenho toda essa estrutura que tem a casca já pronta. Você vai trabalhar o recheio, você vai trabalhar o bombom, vai valorizar mais ainda. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou começar também com o brigadeiro. Sempre embaixo. Eu imagino que a hora que a pessoa coloca a colher, ela primeiro vai comer aquele doce, mas até o final ela vai enjoando. Então o brigadeiro lá embaixo vai amenizar em um copo d'água. Esse tamanho de 350 é um tamanho bom, padrão. Mas os menores também, eu acho que vai sair muito. Sai muito. Sai muito mesmo. Aí é só equilibrar melhor o recheio, né? Porque a casca do menor acaba sendo um pouquinho mais grossa. Sim. Então fica mais equilibradinho pra ficar bem meio a meio. Então colocamos aqui o menor é o mesmo sistema, recheia e sela também. Tá? Aí colocamos então o brigadeiro da Ark. Colocou o brigadeiro da Ark, que é aquele que não é doce. Tão doce. Tão doce. Aí nós vamos colocar uma colherada da pasta de avelã que vende no mercado. Aqui, neste caso, tem que ser aquela da marca famosa. Da marca, tá. Porque as pessoas percebem. Não adianta, não se engane. Quem é fã disso aqui, percebe de longe. Eu faço um doce que eu uso e a hora que a pessoa morde, ela fala, ah, você realmente usa tal coisa. É ela mesmo. Não tem jeito. O cliente, ele sente? Sente. Ela é mais fininha, ela é mais lisinha. Não tem muito jeito. Então aqui, passamos o brigadeiro da Ark. Uma colherinha dela, a gente deu uma misturadinha nela pura. Vamos colocar algumas avelãs, então, picadas. Obviamente na sua casa. Deixa eu olhar lá pra ver se já tá na hora. Ixi. Pode ficar durinha, não tem problema. Tá aqui. Já vou fazer. Tá prontinho. A gente faz as duas decorações juntos. Vamos finalizar aqui. Pode ficar, como a gente tá aqui no programa ao vivo, eu não consigo ficar tanto sem fazer muita bagunça. Não tem problema. Pode fazer bagunça, porque aqui eu faço bagunça também. Mas dá pra realmente picar mais fininho e espalhar, porque aí você tem uma rentabilidade melhor. Maior. E o recheio ferreiro mesmo, aqui em cima. Vamos repetir já já a receita, tá bom? E o contato da Thalita. A tua mãe, ela dá aula na Faculdade da Graça? Dá, dá aula na Faculdade da Graça e diversas. Ela é teóloga, né? Ela é doutora. Ela é, ela é um poder. É, até eu dei risada. Falei, você veio num programa falar que você não ensinou o filho a cozinhar. Eu sou chefe de cozinha principalzinha. Pois é, e ela falou que ela não ensinou. Não, de fato, ela não ensinou mesmo. E ela? Ela sim, ela cozinhava e a gente olhava. Mas não é algo que ela falava, filha, vem aqui. Tanto que eu mesma não sei muito bem fazer arroz e feijão. Eu sei fazer coisas mais elaboradas, porque eu sempre me interessei por comida, né? Mas ela mesma não ensinava muito, não. Ela é uma segunda. Mas não é contra, né? Porque geralmente é um debate. Ah, eu não quero que minha filha vá aprender a cozinhar. Não tem sentido. Mas, assim, não ensinou. Mas você tá aqui, ó. E tá vendo? É, não tem jeito. Eu acho que o exemplo é mais forte. É o que é mais de importante pra a pessoa desenvolver algum dom. Seja na cozinha, seja aonde for, né? E são características individuais. O meu filho, por exemplo, ele tem três anos e meio. Mas ele ama, ele puxa um puf, eu fico com ele aqui, ele fica aqui. Pode ser o que vai ser, não importa. Então, você vê, não tem jeito. Ele cozinha, ele quer saber as coisas, ele quer saber os nomes. Ele não me deixa em paz, ele adora. É muito legal. Eu ia fazer assim, mas com a minha avó, porque a minha mãe não curtia a cozinha, não. Vamos dar um último toquezinho da pasta. Da pasta. Finalizar esse recheio. E o chocolate branco. Pra cobrir. Só que a mesma coisa, tá? Pode ser o preto também, cobertura, que fica legal também. É que esse aqui depois eu vou pintar de dourado. Uhum. Também fica bem bacana. Então, apostem aí nos ovos de colher. Muito legal você procurar uma caixa bonita. Vai valorizar muito, é muito importante. Desculpa. Vamos com esse aqui pra um geladeiro. Então, enquanto ela tá... Vamos colocar, é. Vamos fazer as decorações. Aí, é importante, no acabamento, tirar essas rebarbinhas que ficam. Certo. Passa de novo um paninho pra deixar ele bem lustroso antes de colocar na caixa. Tá? Existe o spray de brilho também. Tem. Tem o spray. É bem legal. Só que ele tem que secar 24 horas antes de você entregar o ovo, né? Certo. Tá. E agora vai grudar melhor. Já tá geladinho, já fica mais fácil, né? Pode colocar uma, duas. Tá. Quantas vocês acharem que cabe na casquinha. Quem não vai querer? Quem não vai querer? É que dá uma... Só uma pequena aquecida. Só mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar as avelas do próximo. Já deu uma pequena amolecida. Mais um pouquinho. É bem pouquinho, só pra terminar de selar. Se você puder depois, eu vou meter esse aqui. Tá. Derreto. Aqui eu vou. Eu vou só dar uma... Aliás, nem precisa. Vou dar uma quebradinha. Uma quebrada aqui, ó. Você vai precisar de muito, não? Não, não. Bem pouquinho, só pra gente finalizar o ferreiro. Então, eu vou só, então, colocar, porque é mais rápido, né? Então, olha que lindo que tá ficando. Fica uma graça, né? E aqui também é a hora das gordices. Pode pôr quantos o orçamento permitir. Será? Meus sobrinhos, eles esperam fervorosamente... A época do chocolate do Pásco, porque eu fazia quando eles eram menores, aqueles de 5 quilos. Isso gravou muito neles, né? O duro é que agora eles querem os de 5 quilos também, né? Mas eles já cresceram, então... É, mas aí adulto eu não posso comer 5 quilos de chocolate. Não, não dá. Pelo amor de Deus, né? Não, mas na verdade não são adultos, mas... É... As coisas mudaram, né? A criança dá essa caloria, mas... Então, vamos fazer menor, porém, sem perder, né? A delícia do chocolate. Olha aí que lindo. Quando eu comecei com a Páscoa, eu multiplicava praticamente por 7 o preço. Hoje em dia não dá mais. Não dá. Não dá. É. Eu ganhava 7 vezes. Hoje em dia, sem chance. Vou mexer mais um pouquinho. Se você quiser, já me dá o ferreiro? Dou. Vamos pegar aqui já. Antes de você finalizar, vou passar seu contato novamente, tá bom? Repetir as duas receitas antes dela finalizar aí, tá bom? Então, o contato... Pra você ter contato com ela, pra saber tudo sobre chocolate, sobre a industrialização caseira, sobre as dicas de durabilidade, de conservação, de tudo, Eu vou passar todos os contatos aí. Ah, já vai colocar na tela aí. Vamos lá. O telefone dela é 0 operadora 11 97028 6905. É o WhatsApp esse telefone, né? Exatamente. Pode mandar as dúvidas, fiquem à vontade. No Facebook, quanto no Instagram, você acha a Thalita no Doce É Meu Negócio. E também no YouTube. Também no YouTube. Também no YouTube. Tem uns programas bem legais lá. Os vídeos vêm bacaninhas. Deixa eu dar uma mexidinha pra ver se eu te boto. Acho que deu. Vamos mexer mais um pouco. É... Eu preciso... E o site dela, que é www.joura.atelierdedoces.com.br Lá nesse site, você tem todo o trabalho dela de venda, não é isso? Exatamente. São os ovos, são os bolos de pasta americana, não é isso? Chocolate, doce de casamento. Nossa, e é lindo. Você faz uma visita lá que você vai amar, viu? Porque ela faz um trabalho muito lindo. E aí o canal Doce É Meu Negócio eu desenvolvi pra dar as dicas de como comercializar, de como transformar realmente a sua paixão num negócio. Num negócio, não é? Agora, vamos passar a primeira receita enquanto ela tá finalizando aqui. Não vou deixar ela finalizar sem vocês verem. Mas vamos passar a primeira receita, que é o ovo Kinder, que é uma casca de ovo de Páscoa ao leite, tamanho de 350 gramas. E o primeiro recheio, ela usa 50... usou 50 gramas de chocolate branco, 30 gramas de creme de leite, 3 colheres de sopa de pasta de avelã, a pura, que é a clara, ela ensina a fazer em casa, vai lá no Facebook dela. O segundo recheio do ovo Kinder é brigadeiro dark, uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, ah, é só um minutinho, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 40 gramas de chocolate meio amargo. Aí o ovo ferreiro, que a gente tá fazendo aqui ainda. É uma casca também de ovo de Páscoa ao leite, tamanho 350 gramas. Aí nós temos o primeiro recheio, que ela usa 50 gramas de chocolate branco, 30 gramas de chocolate ao leite, 50 gramas de pasta de avelã, 40 gramas de creme de leite. E continuando, né, o recheio 2, que é creme de avelã, 50 gramas de avelãs torradas e uma colher de sopa de pasta de avelã. Mas tem uma terceira camada, um terceiro recheio, que é o brigadeiro dark, que é aquela, uma lata de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de cacau em pó, 40 gramas de chocolate meio amargo e é isso aí. Agora sim vamos finalizar, né? Perfeito. O que você precisa? Então fizemos aqui também uma casquinha pretinha. Certo. E vamos colar as avelãs. Certo. Porque o ferreiro tem aquela casquinha, sim, bacaninha, né? Bacaninha. Então depois você pode até cobrir, aí vai dar criatividade, né? Cada pessoa vai inventar com a sua carinha. E aí não pode faltar o ferreiro original, claro. E chocolate sempre cola com chocolate, tá? Não usa outra colinha doméstica, não. Chocolate sempre cola com chocolate, porque senão no meio do caminho o cliente vai levar embora. E vai voar. Vai tudo rolar, desgrudar. O pessoal fica bravo. Outra coisa, peça pro seu cliente ser carinhoso com o produto como você. Carro com ar-condicionado, pra quem mora em lugares quentes, né? Sem dúvida, chocolate, chocolate, né? Eu já entreguei bombom e a pessoa voltou com ele derretido. Ah, é complicado, né? No calor, não. Chocolate derrete. Chocolate derrete. E aí o toque ferreiro com um pozinho dourado. Lindo. E realmente vai dar criatividade. Pode pintar ele todo, pode dar só uns toques. Eu adoro dourado. Maravilha. Tá vendo como o tempo passa voando? Passa voando. Acabou o chocolate, acabou o saboroso. Quero te agradecer, Thalita. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. A minha vida vem a mais... Vem a mais vezes. Com certeza. Sempre bem-vinda. Manda um beijo pra tua mãe. Manda sim. E um beijo pra você que tá aí do outro lado. E muito obrigada pela companhia. Estou sempre esperando você aí às 10 e 15 da manhã de segunda, sexta-feira. Beijos. Fiquem com Deus. Obrigada, viu? Pronto. Parado eu preciso estar Quando o noivo voltar Neste mundo não irei ficar Quando a trombeta tocar Este ar não vou mais respirar Transportado serei Um novo corpo adorarei Yeah